Fundada em 1890, em Nova Trento, pela Santa Paulina, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição recebeu moção de aplauso do Parlamento nesta terça-feira. Neste ano, comemora-se os 20 anos em que Madre Paulina foi canonizada pelo Vaticano e se transformou na primeira santa do Brasil. Também é comemorado, em 2022, os 80 anos de falecimento de Amable Wisentener, a Madre Paulina. Então, a Paulina hoje não é minha, é nossa, é do mundo. Ela está em 13 países, ela faz bem onde ela está. Então, trabalha na educação, na pastoral, na vida da sociedade. Paulina está integrada no povo. A homenagem, aprovada pelo Parlamento, foi proposta pelo deputado Osmar Vicentino. Meu avô vinha visitar, sempre falava de Santa Paulina. E a gente tem convivido o dia a dia, conhecendo os atos e os fatos. Conhecendo, tive a graça de conhecer também as pessoas graciadas com os milagres de Madre Paulina. Estamos sempre juntos, queremos que se una e lá do céu estalhando para nós, de certeza. Imaculada, falei há pouco, a irmã também, que é a minha igreja, onde eu batizei, onde eu vivi. Fui catecar todo o meu momento dentro da Igreja Imaculada da Conceição.